Olá pessoal, hoje é segunda-feira e eu estou sendo arrastada pelo Baruch, só pra variar. A gente tá levando ele porque ele vai tomar banho e vai tosar. Agora é quase uma hora da tarde e tem horário uma hora no pet shop. E a gente vai dar uma voltinha com ele. O dia tá lindo, tá calorzinho e não tem uma nuvem no céu. Por enquanto, né? Porque depois do almoço as nuvens aparecem, né? Então, vamos lá ver como que vai ser. E é isso, a gente vai ali e já volto pra casa e depois vou treinar à tarde. O Luan tá aqui comigo, olha. Tá de férias. As férias começaram hoje, então a gente vai mudar a programação esse mês. Mas eu vou treinar todo dia. Depois a gente vai conversar mais um pouquinho, tá bom? Eu agora vou dar a voltinha com o Baruch porque senão eu não chego lá uma hora. Já tomou banho, já tosou pelo, já passou remédinho. Agora a gente vai dar uma voltinha com ele e vamos pra casa. Né, Baruch? Pra tomar um pouquinho de sol, mamãe? Bom dia, terça-feira linda. Olha lá, gente. Tá linda, né? O sol tá forte. Tava ali na outra janela, tá super forte. Aqui ainda não bate. Aqui só bate depois do almoço. Mas o céu tá limpinho, o dia tá lindo. Acho que choveu a noite, olha. Tá tudo molhado aqui embaixo. Mas tá com nevoeiro, são 8 horas da manhã agora. Tá 10 graus. Tá gelado, mas dizem que hoje a temperatura tarde vai tá bem quentinha. Então, vamos lá ver como que vai ficar. Eu agora vou tomar meu café da manhã, vou treinar. E de tarde vai ser puxado porque aquelas coisas que eu estava resolvendo na semana passada, lembra que me deixaram nervosa na sexta-feira? Tem que ser resolvida hoje, gente. Tem que ser resolvida hoje. Porque se não for hoje, babau. Gente, cheguei no clube agora pra treinar. Eu trouxe só o celular, tá? Então, se vocês estiverem achando uma imagem meio estranha, é porque eu não estou gravando com a minha câmera. Tô gravando com o celular. É muita coisa pra eu trazer, gente. E pra correr com coisa balançando em mim não rola. Então, só o celular tá ótimo. Ontem eu não falei com vocês. Mas foi muito corrido, então não consegui. Eu agora vou treinar. E eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje. Depois a gente se fala. Terminei meu treino. Tô esperando o Luan terminar o treino dele. E eu tô aqui tomando um solzinho, tirando umas fotos. Ontem eu gravei pra vocês só de manhã, a hora que eu acordei. Porque o dia foi muito corrido, muito puxado e muito nervoso. Eu fiquei resolvendo aquele assunto de sexta-feira. E era o meu prazo final. Então, eu tive que correr atrás daquilo o dia inteiro, gente. Foi uma tensão. O pessoal do Snapchat participou um pouquinho da minha aflição no final do dia. Mas foi tenso, gente. Foi muito tenso. E eu ainda não sei se tá 100%. O pior de tudo é isso. Mas eu confio em Deus. Deus esteve comigo até ontem, ali naquele momento. Que eu finalizei. E eu sei que hoje ele não vai falhar. Então, gente. É isso. Eu tô aqui continuando meu dia, minha vida. E esperando uma resposta do povo. Pra ver se tá tudo 100%. E eu agora vou chegar em casa, tomar um banho em 5 minutos. Me arrumar em outros 5 minutos. Vou pro centro. Vou almoçar no centro. E depois eu tenho que ir em banco, gente. Eu em banco. Eu fico lá o dia inteiro. E pra variar, não vou na natação. Hoje é o último dia de aula de natação. Porque o mês que vem vão fazer reforma na piscina. Então não vai ter aula. Aí eu volto em agosto. Em agosto eu volto pra piscina. Tô pensando em fazer mais uma tatu. Uma ou duas. Que eram as duas que eu queria fazer. Tô pensando em fazer em julho. Pra aproveitar que eu não tenho natação. Então eu posso recuperar bem a tatuagem até o final do mês. Vou tentar marcar pra semana que vem. Tô ainda meio indecisa no desenho. Eu sei qual que eu quero. Só que eu tenho vários desenhos bonitos. Do que eu quero. Entendeu? Gente, ficou confuso? Paciência. Depois vocês veem a tatuagem. Daí eu explico. Mês que vem eu vou mudar um pouquinho o meu treino. Vou mudar um pouquinho a minha alimentação de novo. Vou dar uma enxugada, gente. Porque eu quero chegar nos 41. Ok. Quero chegar nos 41. Do jeito que eu queria ter chegado nos 40. Mas eu não cheguei nos 40. Então tive um ano aí pra chegar nos 41. Algumas pessoas dizem. Ah Renata, você tá tão magrinha. Tá ótima assim. Gente, cada um sabe onde o calo aperta. Eu já falei isso várias vezes pra vocês. Não estou seguindo um padrão de beleza imposto pela sociedade. Tá? Eu estou simplesmente querendo voltar a que eu sempre fui. Gente, a minha vida inteira eu passei de um jeito. E não é 10 anos da minha vida que vai fazer eu querer e aceitar. Porque eu estou agora. Agora não, né? Porque agora eu tô muito melhor do que eu estava o ano passado. Mas eu não tô seguindo padrão de beleza imposto por ninguém. Eu tô simplesmente querendo voltar ao que eu sempre tive. E ao que eu sempre fui. Na semana passada eu mostrei o meu teste de bioimpedância. O resultado. E deu 23% de gordura, se eu não me engano. Gente, eu passei 30 e tantos anos da minha vida com 16% de gordura. Então é o que eu quero voltar. Ok? E ninguém tira esse meu foco. Eu vou pegar meu filho agora porque já acabou o treino. E eu vou pra casa. Tá bom? Depois a gente falar. Olá, são umas 4 horas da tarde agora. Já saí do banco. Já fui no mercado. Comprar minhas coisinhas pra fazer sopa. Porque sexta-feira tudo muda. Minha alimentação vai mudar. Durante pelo menos o mês de julho. Mas depois eu falo pra vocês como que eu vou fazer. E agora eu vou pra casa. Tenho que enviar um e-mail. Muito importante. Consegui, gente, resolver o assunto. Tá praticamente finalizado. Graças a Deus. E vou cortar o cabelo do Luan porque ele está horrível. Eu não vou gravar porque ele não deixa eu gravar, gente. Eu sei que vocês vão pedir. E já pediram. Pra eu gravar cortando o cabelo dele. Mas ele não deixa. Ele não quer. Só pra gravar isso. E daí eu vou fazer minhas coisinhas em casa, gente. Mas é isso, tá? Depois a gente fala. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então eu não quero deixar pra sábado. Eu já vou começar a editar ele hoje. Lembram de umas fotos que eu estava fazendo há umas semanas atrás aqui no quarto? Era do batom do Avon. Aí tinha as bases da Vult. Tinha um outro batom também que eu estou testando. Eu recebi de uma loja daqui da cidade pra eu testar e pra eu falar no blog. Lembram disso, gente? Pois é, as fotos estavam todas prontas, todas preparadas e eu perdi as fotos no computador. Não sei se eu joguei fora sem querer. Não sei o que que acontece, gente. Não estão aqui e eu vou ter que refazer tudo de novo. O pior é que eu sempre faço as fotos antes de testar os produtos. E agora eu já testei, os batons já estão gastos e eu vou ter que fazer a foto assim mesmo. Infelizmente, há coisas que somem do meu computador. Amanhã, como é dia 1º, eu vou fazer algumas alterações nos meus treinos e também na minha alimentação. Porque a gente precisa dar umas estimuladas de vez em quando, fazer umas mudanças pra estimular tanto a musculatura quanto o organismo. Na alimentação, eu vou fazer dois pratos, o prato de entrada e o prato principal. Na verdade, eu vou fazer isso mais por causa do meu filho, porque a alimentação dele não tá boa. Eu não tô gostando da quantidade que ele tá comendo, ele tá comendo super pouco. Ele come tudo que eu como, tá? A minha alimentação e a dele é a mesma. Só que eu coloco uma quantidade no prato, que é o suficiente pra idade dele e ele sobra. Então, eu não tô gostando da alimentação dele e eu decidi colocar o prato de entrada e o prato principal. Então, a partir de amanhã, o prato de entrada vai ser sopa de legumes ou sopa de feijão, alguma coisa assim. Mas em caldo, não sopa com pedaços de legumes. E o prato principal vai ser sempre uma proteína com salada e fruta. Eu acho que assim, a alimentação dele vai tá melhor, vai tá mais distribuída e ele vai comer de tudo. Sopa ele gosta e eu vou procurar fazer ela mais líquida, porque o bichinho tem preguiça, gente, de comer, que vocês não têm ideia. O filho de vocês é assim? Sobrinho, alguma criança que vocês conheçam? Porque olha, o meu não era assim, mas ele anda numa preguiça pra comer. Então, a alimentação vai ser essa. Vou continuar fazendo as seis refeições por dia. Esse mês de julho, eu vou voltar a usar o Tecno Nutri, que é aquele aplicativo que conta calorias, que conta quantidade de carboidrato, proteína, gordura, açúcar, sódio, isso tudo que a gente ingere durante o dia. Então, vai ser bem controlado esse mês de julho. Quanto ao treino, eu vou aumentar a carga e vou diminuir as repetições. Vou colocar mesmo carga e vou diminuir as repetições. Por quê? Porque eu quero dar um choque no músculo. A minha musculatura tá acostumada a um certo ritmo de treino desde janeiro, né? Que foi quando eu comecei a fazer um treino com pesos. Então, nesse período, eu só aumentei a carga uma vez. E eu agora vou aumentar a carga e diminuir as repetições. Que é pra dar mesmo esse estímulo no músculo. Porque eu quero ver a diferença que vai fazer durante esse mês. Então, amanhã, antes de correr, porque eu tô correndo agora às 10 horas da manhã, eu vou verificar o peso, verificar as medidas e vou tirar foto. Pra gente comparar no final do mês o que esse choque todo de alimentação e de treino fez em um mês. E daí, no final do mês, eu posto essa diferença toda, tá bem? Pra vocês verem se funcionou, se não funcionou. Porque eu acredito que funcione, porque a gente trabalha mesmo com essa coisa de estímulo. Em termos de alimentação, eu não posso afirmar que vai ter uma melhora significativa. Porque eu tô fazendo tudo muito certo, tá? Claro que às vezes a gente dá aquela escorregada bonita, mas eu recupero. Mas em termos de treino, é normal a gente dar essas estimuladas diferentes no músculo. Eu agora preciso desligar vocês, porque eu preciso pegar todo o conteúdo que está nessa câmera, passar pro computador pra eu começar a editar, tá bem? Se acontecer alguma coisa diferente no meu dia hoje, eu gravo pra vocês. Se não acontecer, a gente fala amanhã. Hoje é sexta-feira, eu tô indo pro clube. Nós vamos fazer o treino, depois eu vou almoçar no centro, vou resolver minhas coisas e volto pra casa. E termino de editar o vídeo. É muita coisa pra fazer hoje, mas vai dar tempo. Eu quero deixar o vídeo já editado, todo arrumadinho. Aí eu coloco já no YouTube e libero domingo. Já comecei a minha alimentação mais controladinha, já marquei tudo que eu comi, já tirei foto, já não tirei as medidas. Não deu tempo, gente. Depois eu tiro as medidas. Tiro ainda hoje. E o que mais que eu fiz? Me bezei. E agora eu vou treinar, gente. Vamos ver se eu consigo fazer o treino de corrida que eu pensei em fazer. Eu espero que sim. Depois eu conto pra vocês como que vai ser. Acabei de ser convidada pra participar de um campeonato de natação. Vocês estão entendendo que a professora quer me treinar? Pra eu participar do campeonato? Tá louca. Mas nem... Acha, gente. Eu não sei nem entrar na piscina de cima. Eu morro de medo. Só sei nadar. E olhe lá. Mais ou menos ainda. Tá doida. Mas vamos ver, né? Numa décima me arrisco. Eu gosto de campeonato. Vamos ver, né, filha? É. É. Você dá apoio pra mãe? Dou. Certeza? Sim. Você vai lá prestigiar a mãe? Vou. Na piscina? Sim. Mas dessa a gente vem ver. Vamos viver? Vai ser aqui na piscina de fora. E imagina. Eu participar do campeonato no inverno na piscina fria. Tá louca. Virou na batatinha. Mas se a gente vier, eu trago a câmera e mostro pra vocês. Mas acho que eu vou viver na molhadinha, se eu lembrar. Tem que colocar no celular pra eu lembrar. Termino meu treino agora. Eu tô indo ali mostrar uma coisa pra vocês. Na verdade, eu vou mostrar pra Pathy Carvalho, que foi ela que me perguntou das corujinhas. O que foi? Olha lá, Pathy Carvalho. É pra você. Tá até falando com você. Tá vendo? Elas nunca fizeram esse som. Acho que foi porque eu cheguei muito perto e parei assim meio que brusco. Elas não se escondem no frio, quando tá muito frio. Hoje ainda tá calor. Na verdade, tá muito calor hoje, por ser inverno. Mas deixa eu voltar. É pra lá que eu quero ir. Tô perdida. Aquele dia que teve muito nevoeiro, que eu mostrei aqui pra vocês, elas estavam aqui do lado de fora. Então elas estão sempre por aqui. No calor, no frio, elas estão sempre aqui do lado de fora. E como a Pathy me perguntou delas, se elas estavam aparecendo, tá aqui Pathy, pra você. Tô dando a volta aqui pra poder falar com vocês um pouquinho que tá cheio de gente o clube hoje. Não sei se é porque saiu sol, o céu tá limpinho, tá calor. Todo mundo resolveu aparecer no clube hoje. E eu vou ali pro meu cantinho, enquanto o treino do Luan tá acontecendo. Eu tava correndo e tava pensando. Sim, a pessoa pensa quando corre. E é nesses momentos assim que uma mente criativa cria. Quem tem mente criativa sabe do que eu tô falando, gente. Eu crio as coisas assim nos momentos mais inusitados. Eu tava correndo e tava pensando em fazer um vídeo pra vocês de como eu fiz os meus treinos de corrida pra eu me adaptar. Como vocês sabem, eu nunca gostei de correr, gente. Isso pra mim foi mesmo fugir da minha zona de conforto, literalmente. Porque eu nunca gostei de corrida. Eu sempre gostei de caminhada, mas corrida não. Então, eu tava pensando em fazer esse vídeo pra ajudar quem tá começando a correr, quem quer correr e não gosta também. E quem tá buscando uma atividade ao ar livre, sem custo, principalmente. Porque tem muita gente que não vai pra academia porque não tem condições financeiras no momento pra isso. Então, a corrida é um ótimo exercício. Então, se vocês quiserem que eu faça esse vídeo pra vocês, falando de corrida, falando de caminhada, como eu faço, como é o ritmo. Eu falo tudo pra vocês se vocês comentarem aqui embaixo do vídeo. Se vocês não deixarem comentários, se vocês não disserem o que vocês querem, eu vou entender que vocês não querem. E daí eu não vou fazer. O treino de hoje foi super bom, gente. Eu amei. Embora ele tenha demorado mais tempo pra passar. Um mês passado, eu tava fazendo outro tipo de treino e passava mais rápido o tempo. Agora parece que demorou uma vida pra passar. Não sei se é porque é o primeiro dia. Eu acredito que sim. Porque sempre quando eu dava aula, que mudava as coreografias todas, eu achava que demorava uma vida pra passar a aula. E depois de uma semana, duas semanas, aquilo foi se tornando rotina, foi tornando hábito e passava mais rápido o tempo. Eu acho que na semana que vem eu já vou achar que isso tudo tá sendo muito rápido. Eu acho que vai ser legal falar pra vocês como que eu tô fazendo, porque é uma super dica, gente. Juro pra vocês, eu não gostava de correr e hoje eu gosto bastante. Claro que eu não tenho ainda resistência de uma maratonista. Queria eu ter, né? Nascer assim com resistência de maratonista. Mas não tenho, gente. O que que eu posso fazer? Vou esperar o Luan terminar o treino. Vou pra casa, correndo. Fazer a mesma coisa que eu fiz na quarta-feira. Tomar banho em cinco minutos, me arrumar em cinco minutos, pegar o ônibus. Vou almoçar no centro. Tenho que ir no banco. Vou tentar marcar a minha tatu pra semana que vem. Eu tinha que ir no shopping buscar um livro que eu encomendei. Mas acho que eu vou amanhã, porque amanhã eu já vou pro shopping mesmo, então eu não preciso ir até lá. E é isso, gente. Vamos lá ver, né? Como que vai acabar o dia hoje. São 4h40, eu cheguei agora do centro, gente. Finalmente eu sentei. Saí do clube, corri cinco quilômetros, corri e caminhei, né? Cinco quilômetros, aí vim, tomei banho, me troquei, fui pro centro, almocei e dei uma volta absurda, andando, claro, porque eu ando bastante. Daí, vim do centro a pé até na minha casa. Gente, eu não canso andar. Eu ando mesmo porque eu sempre gostei muito de caminhada, né? Então eu sempre caminhei bastante. E eu não tenho interesse em comprar carro nem nada. Minha irmã me enche o saco pra comprar carro e eu não quero, não quero carro. O máximo eu vou de ônibus pro centro e volto a pé. E é o que eu gosto de fazer, gente. Eu gosto de caminhar, tá bem? Não precisa ficar com dó de mim. Porque eu faço mesmo porque eu gosto. Já falei até pra minha irmã. Eu não vou comprar carro porque eu sei que se eu compro carro, eu deixo de andar. E eu prefiro andar do que andar de carro. Eu chego em casa cansada? Chego, gente. Mas eu já cheguei muito mais cansada quando eu não tinha resistência. E quando eu não fazia os meus treinos como eu faço hoje. Eu chego querendo sentar um pouquinho só pra dar uma aliviada nas pernas. Mas não chego assim esbaforida nem morrendo de cansaço. Chego bem. Ainda não marquei o dia da tatuagem, mas eu já passei o que eu quero fazer. São duas, né? Como eu já falei pra vocês. Já passei o desenho pra ele. E ele vai ver como que vai ficar em preto e branco. Porque nós vamos fazer em preto e branco. O desenho é colorido. Mas vai ser em preto e branco. Então vamos ver, gente. Como é que vai ficar. Eu espero que fique lindo. Porque o desenho é muito fofo. É um desenho que eu gosto, gente. Desde adolescente. Eu gosto muito de fazer esse tipo de desenho. E como eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer esse tipo de desenho. Que é mangá e anime. Amo, gente. Amo, amo. Eu sou apaixonada. Por mim eu parecia um gibi de mangá. Porque se eu fosse tatuar todos os personagens que eu gosto, eu já seria assim um livro, gente. Falar em livro, eu tenho um livro de desenho de mangá. Vou mostrar pra vocês. Eu até já fiz desenho de mangá. Já postei no Instagram. Olha o meu livro de mangá. Ele é pouco grosso, viu? Ele quase não tem desenho de mangá pra fazer. Olha. Eu amo, gente. Eu sou louca por esses desenhos. Vocês não têm ideia. Olha que coisa mais linda da vida. E eu sou apaixonada por esse olhão do mangá. Que esse queixinho pontudinho aqui. Eu acho muito lindo. E esse livro é muito legal. Porque ele ensina a desenhar. Olha aqui. Acho que dá pra ver daí, né? Mas ele tem aqui maior. Olha. Como é que a gente faz os desenhos. E eu geralmente faço no tablet, sabe? Eu não faço em lápis. Eu faço no tablet. Olha aqui. Que lindo. Que ele é. Depois colorido. Eu tenho que voltar a desenhar, gente. Mas e o tempo? Ai, meu Deus do céu. Não tem tempo pra nada. Jesus. Olha que lindo. Imagina só. Se eu for desenhar tudo quanto é mangá que eu vejo na vida. Eu vou parecer mesmo um gibi daqui a pouco. Mas eu sou apaixonada. Olha essa, gente. Olha este mangá. Você tá tendo ideia do que é este mangá? Olha aqui. Ai, eu sou loucamente apaixonada por isso. Amo demais. Amo esses desenhos. Amo, 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 amo. Mas o que eu vou fazer não é esse. Depois vocês veem. Olha aqui. Eu sou... Olha aqui, gente. Olha que coisa mais rica da vida da mamãe. Olha, neném. E é isso, gente. Daí eu fui lá marcar. Olha este. Olha. E daí eu fui lá marcar com ele. Olha. Tem como não amar esses desenhos, gente? Eu sou louca por mangá. Eu não sou nenhuma experta em mangá, gente. Não sou, assim, bitolada no sentido de saber todos os nomes, saber todos os personagens de mangá. Eu lembro da minha época de escola que eu fazia esses desenhos, fazia aquele olhão grandão. E eu acho o máximo. E daí eu vou fazer um mangá. É uma personagem de um filme já bem antigo, um filme japonês bem antigo. Aí eu só vou esperar ele converter as cores do desenho pra marcar. Provavelmente vai ser a semana que vem. Porque eu tenho que aproveitar, né, por causa da natação. Eu tô aqui tentando entrar no computador. Falando pra vocês, entrar no computador. Mas é isso, então. Eu vou finalizar o vlog por aqui. Já vou passar os vídeos de hoje pro computador. Amanhã de manhã eu vou sair cedo. Vou treinar, vou sair. Vou assistir a troca de faixa do meu sobrinho. E depois eu vou almoçar no shopping e vou no cinema. Gente, eu tô contra a luz porque minha cama tá desfeita ainda, tá vendo? E eu não vou fazer agora porque é quase 5 horas da tarde, né? Vou fazer pra desfazer? Não. A pessoa é relaxada? Talvez. Talvez a pessoa seja relaxada. Mas, mas é isso, gente. Bom fim de semana pra vocês. Bom início de mês. Que vocês tenham um mês de julho maravilhoso. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.